Está preso a mais... O ex-presidente Lula foi condenado nove anos e seis... Moro tomou a decisão em que afirma que não há mais nenhum obstáculo ao cumprimento da sentença. Coloco muitas vezes como se eu fosse o algoz do Lula, a única pessoa responsável por condená-lo. Ele foi acusado perante a vara na qual eu trabalhava. Condenei ele por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa sentença foi confirmada sempre por unanimidade. O Tribunal de Apelação lá em Porto Alegre aumentou a pena. Tinha fixado em nove e eles se jogaram lá para 12. Depois veio o Supremo, três anos depois, que tinha que ter sido julgado em Brasília. Todo mundo sabe o que aconteceu na Petrobras durante os governos do PT. Mas essa era a realidade daquela época.